Você sabe como se captura porcos selvagens? Esse tipo de captura é muito interessante e é uma reflexão oportuna para esse momento que nós estamos passando, sobretudo aqui no Brasil. Se você tem uma região de floresta e existem porcos selvagens e você precisa capturá-los sem fazer nenhum esforço, você escolhe um local na floresta, põe milho, sabendo que os porcos vão lá de noite, os porcos encontram o milho, se alimentam do milho. No dia seguinte você continua colocando milho e vai colocando uma única cerca numa lateral. Os porcos chegam, vê o alimento fácil, gostam, vê a cerca, não tem ninguém por perto, não tem nenhum odor, não tem nada, comem e vão embora. No dia seguinte você faz um outro quadradinho da cerca, os porcos vão, vão se acostumando com a cerca, vão se acostumando com o alimento gratuito e vão nessa velocidade, no dia seguinte você põe um outro lado da cerca e por último você deixa a cerca aberta, mas com armadilha, na hora que os porcos entram, a armadilha fecha e eles ficam presos. Inicialmente eles vão ficar assustados, vão ficar correndo, mas depois eles vão começar a se acostumar porque o alimento está ali e eles voltam a comer. E aí com isso nós domesticamos esses porcos e cada vez mais eles vão se tornando animais domesticados e usamos eles da forma que a gente quer, mantendo eles presos e tendo alimento. E isso é uma coisa real, é uma técnica de você capturar porcos selvagens, você pega o grupo todo de porcos e assim foi. E é interessante porque trazendo uma realidade para o que nós estamos passando, e é claro, não chamando ninguém de porcos, mas tendo isso como uma metáfora, Se você for analisar o que está acontecendo aqui no Brasil por causa da pandemia, nós estamos num país democrático, com um presidente eleito democraticamente, que não está envolvido em esquema de corrupção, e hoje, por causa da pandemia, nós estamos em prisão domiciliar, ninguém pode sair de casa, nós estamos dependendo do Estado para trabalhar, ninguém pode sair para trabalhar, exceto os serviços essenciais, você não pode sair para trabalhar, se você inventar de sair para trabalhar, sendo você autônomo, sendo você informal, você pode ser preso, inclusive. Nós estamos dependentes do Estado para comer, porque agora precisamos pegar uma fila, tem um auxílio emergencial de 600 reais por três meses, então tem muita gente na fila desse recurso, precisando desse dinheiro para comer, dependente do Estado. Nós precisamos de autorização para circular em alguns estados, algumas cidades dentro do Estado, o cara tem que andar com autorização para poder sair de um local para outro, porque se ele não tiver essa autorização, ele pode, inclusive, ser preso, pagar a multa, e a pessoa que vai pedir autorização tem, de certa forma, uma autoridade para julgar e prender ele, ali na mesma hora, então, os nossos direitos de liberdade constitucionais perdidos. Nós, em algumas regiões, não podemos usar a bandeira do Brasil, você não pode usar a bandeira do seu país, você não pode vestir verde e amarelo, porque você pode ser perseguido, e você não pode apoiar o governo abertamente, porque existe uma espiral do silêncio, uma força muito grande, dizendo que se você apoiar o governo federal, você é de direita, e por ser de direita, você é um fascista, sei lá qual seria a palavra, e nós temos uma assessora de livre expressão, sobretudo para as pessoas que estão apoiando o governo, ao ponto da polícia federal poder invadir a sua casa às seis da manhã, colocar a arma na sua cara, como a gente sabe que aconteceu, pelo simples fato de você ser um influenciador digital, e você está fazendo comentários e ganhando espaço na mídia, com relação ao que você acha que é certo. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo aqui, e o que vocês acham disso? Eu não vejo isso como uma coisa boa acontecendo. Eu vivo num país democrático, eu escolho os meus vereadores, prefeitos, deputados, senadores e presidentes, através do voto, e gostaria de ver um pouco mais de ordem e progresso no meu país. E esse é um momento muito crítico que nós estamos passando, e é claro que a gente se pergunta o que nós devemos fazer. O que cada um, dependendo de que lado você está, o que você faz, se você fica calado sobre tudo isso, de uma forma invisível, numa zona de proteção, se você escolhe um lado e passa a defender aquele lado sem entender o contexto, ou se você parte agressivamente em defesa do que você acha que deve acontecer, distinguindo o certo e o errado, e vendo uma perspectiva positiva para os seus filhos e para os netos. E em muitos lugares do mundo, as pessoas passaram por situações como essa, já ouvindo os canhões do inimigo na fronteira do país, e estavam com a opção de fugir, deixar tudo, ou fazer as pazes com o inimigo e se render, ou ir para a linha de frente e combater até a morte. Parece um pouco exagerado, mas, infelizmente, nós estamos nos aproximando de um momento em que nós precisamos saber tomar nossas escolhas. E este é um ano de eleição. e, felizmente, nós ainda estamos em um país democrático e as coisas são decididas nas eleições. Fica aí a reflexão. Uma boa noite a todos. Até lá.